Vai meu filho, faz música nova, vai Ela não pode ver o vaqueiro, que ela se adessa Sabe que é divadela, de dança, porra, tá veneno No Brasil, sucesso estourou, chama o Zé Vaqueiro Se tu quer fazer amor, vai É da senhora, vai nascer e não para É da senhora, já para, e vai nascer e não para Andou na prancha, cuidado, tu mano vai te pegar Andou na prancha, cuidado, tu mano vai te pegar A senhora, gravação! A senhora, a senhora, a senhora, a senhora Tu tá apaixonada, o boca que é só o tomarão Enquanto tu tá apaixonada, a nossa boca não muda Não apaixona não, o boca que é só o tomarão Enquanto tu tá apaixonada, a nossa boca não muda Ela não pode ver o vaqueiro, que ela se adessa Sabe que é divadela, de dança, porra, tá veneno No Brasil, sucesso estourou, chama o Zé Vaqueiro Se tu quer fazer amor, vai Dança no sapato, vai dança no sapato Vai dança no sapato, vai dança no sapato Quem tá gostando faz barulho aí, Maceió Anda, gente, vai! Chama o meu filho, cola ali, vai! Original E toda vez que eu sinto o seu perfume Eu morro de vontade de fazer amor E quando eu te beijo, me sinto na jovem E tu és uma arte que Deus desenhou A senhora, minha deusa, minha deusa Tu nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim, na pica colada Nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim, na pica colada 乾itando, minha deusa, minha deusa, minha deusa, minha deusa, minha deusa Oh, original Original E outra vez que eu sinto o seu pé com o meu Eu morro de vontade de fazer amor E quando eu te beijo me sinto mais jovem E por mais o ar de que Deus desenhou Minha Deus Minha Deus Eu nasci, sou peirado Nasceu pra mim, pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Ela que me adeusar, a camisa Vou lá depender E eu nasci, sou peirado Nasceu pra mim, pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Não vou mais me submeter A ficar bendigando o amor Cansei de sempre procurar E sempre ouvir desculpas É que o pior de tudo é que eu sempre falo Tem mundo de ideia quando eu te vejo Eu me dedo todo querendo seu beijo E querendo seu corpo E mais uma vez Olha eu aqui quebrando a cara de novo Meu coração que vive em guerra tá pedindo paz Bandeira branca pra você eu não aguento mais Eu me... E aos seus beijos Meu coração que vive em guerra tá pedindo paz Bandeira branca pra você eu não aguento mais Eu... E aos seus beijos Eu falo, falo que vou tomar vergonha na cara Mas desisto toda vez que eu te vejo É que o pior de tudo é que eu sempre falo em mundo de 10 Quando eu te vejo Eu me dedo todo querendo seu beijo E querendo seu corpo E mais uma vez Olha eu aqui quebrando a cara de novo Meu coração que vive em guerra tá pedindo paz Bandeira branca pra você eu não aguento mais E aos seus beijos E aos seus beijos Meu coração que vive em guerra tá pedindo paz Bandeira branca pra você eu não aguento mais E aos seus beijos Eu falo, falo que vou tomar vergonha na cara Mas desisto toda vez que eu te vejo Essa é a que eu ouvi que não deu Na paixão lá Meu coração que vive em guerra tá pedindo paz Bandeira branca pra você eu não aguento mais E aos seus beijos E meu coração que vive em guerra tá pedindo paz Bandeira branca pra você eu não aguento mais Eu me dedo aos seus beijos Eu falo, falo que vou tomar vergonha na cara Mas desisto toda vez que eu te vejo Tem que respeitar Maceió, viu meu amigo? Tem jeito ou não? Vai! Eu te dei amor e atenção Em trocar encontrei a ingratidão Sempre fui fiel, fiz o meu papel Eu queria contigo alcançar o céu Você não deu valor, não valorizou Não reconheceu o meu jeito de te amar Não foi sua intenção, entregar seu coração E se quer saber melhor deixar pra lá Se quer saber já tô em outra Já te esqueci Tô beijando outra boca Meti o pé e quem perdeu foi você Já não quero mais sofrer Eu já não quero mais sofrer Já não quero mais te ver Eu te dei amor e atenção Em trocar encontrei a ingratidão Sempre fui fiel, fiz o meu papel Eu queria contigo alcançar o céu Você não deu valor, não valorizou Não reconheceu o meu jeito de te amar Não foi sua intenção, entregar seu coração E se quer saber melhor deixar pra lá Se quer saber já tô em outra Já te esqueci Tô beijando outra boca Meti o pé e quem perdeu foi você Já não quero mais sofrer Se quer saber já tô em outra Já te esqueci Tô beijando outra boca Meti o pé e quem perdeu foi você Eu já não quero mais sofrer Já não quero mais te ver Só tô sabendo então essa maluca me liga Tá onde vida? Tá com as primas, brincando com a Lequina Em Miria Vandinha, Dona Miria Agas Pede pra essa menina Três vezes expulsa da escola, crueldade com as amigas Escolar nunca mais, essa mina é terrorista Disse que faço falta, saudade da minha mãozinha Como é que pode alguém nascer tão maluquinha? Linda, vê se me esquece, que hoje eu não tô pra estresse Hoje eu tô pra isso que merece, então não me aburrete Eu nunca nem te liguei, gata nunca nem tentei Mas sempre quando falhei, quando tu pediu pra sentar eu deixei É que eu não faço com calma, eu faço com a alma Toda aparência acaba, tem mais um milhão de rabas Nunca nem perdi teu face, tá? Bitch, eu nunca fui com a tua vibe Mais chata do que a sessão da tarde Tu só me fez perder meu time Só pra saber onde tô Essa maluca me liga Tá onde vida? Tá com as clima Brincando com a Lequina Emíria Vandinha Pamiria Agas Pede pra essa menina Três vezes expulsa da escola, crueldade com as amigas Escola nunca mais Escola nunca mais Essa mina é terrorista Disse que faço falta saudade da minha mãozinha Como é que pode alguém nascer tão maluquinha? TENGOS Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Olha aqui, senta, relaxa com esse sorrisinho Olha aqui, senta, relaxa com esse sorrisinho Com a parte, vai senta, relaxa com esse sorrisinho Com a parte, vai senta, relaxa com esse sorrisinho Com a parte, vai senta, relaxa com esse sorrisinho Com a parte, vai senta, relaxa com esse sorrisinho Olha aqui, a caminhão do black E apertando a braba, o balão começou Eu vi cantinho, ela me chamou pro meu gol Sapada, vai passar na moradinha E até o dia E olha que senta, relaxa com esse sorriso em calma E vai senta, relaxa com esse sorriso em calma E vai senta, relaxa com esse sorriso em calma E vai senta, relaxa com esse sorriso em calma Só isso Cadê o brilhinho da minha galera linda de Maceió Te machucar, te machucar, te machucar Bota a porta sem parar Te machucar, te machucar, te machucar Bota a porta sem parar Depois que me provar, não vai querer parar O papai enlouquecer, me pedindo pra voltar Bota a porta sem parar O papai enlouquecer, me pedindo pra voltar Vou te machucar, te machucar O papai enlouquecer, me pedindo pra voltar Depois que me provar, não vai querer parar O papai enlouquecer, me pedindo pra voltar Bota a porta sem parar O papai enlouquecer, me pedindo pra voltar Bota a porta sem parar O papai enlouquecer, me pedindo pra voltar Vou te machucar, te machucar, te machucar Bota a porta sem parar Depois que me provar, não vai querer parar O papai enlouquecer, me pedindo pra voltar Bota a porta sem parar O papai enlouquecer, me pedindo pra voltar Vou te machucar, te machucar Vai enlouquecer, me pedindo pra voltar Depois que me provar, não vai querer parar O papai enlouquecer, me pedindo pra voltar Vou te machucar, te machucar O papai enlouquecer, me pedindo pra voltar O papai enlouquecer, me pedindo pra voltar Bota a porta sem parar O papai enlouquecer, me pedindo pra voltar Eu já perdi as contas de todas as vezes Em que eu me peguei pensando em nós dois Tentei subtrair você da minha vida Mas tenho medo de me arrepender depois Todo mundo sonha em encontrar quem vai somar Deixar eternizado o sorriso e o olhar Mas o problema é ter que dividir você Algo me diz que essa conta não vai bater Bem difícil de entender Quando eu faço pra te ter Só vai dar eu e você Quando acontecer você é tipo matemática É tipo equação E eu tento resolver, mas aí ficou a milhão Ô menina problemática, me parte o coração Que dividiria um problema sem solução Assim a conta não bate Prefiro não te ter do que só a metade Eu já perdi as contas de todas as vezes Em que eu me peguei pensando em nós dois Tentei subtrair você da minha vida Mas tenho medo de me arrepender depois Todo mundo sonha em encontrar quem vai somar Deixar eternizado o sorriso e o olhar Mas o problema é ter que dividir você Algo me diz que essa conta não vai bater Bem difícil de entender Quando eu faço pra te ter Só vai dar eu e você Quando acontecer você é tipo matemática É tipo equação E eu tento resolver, mas aí ficou a milhão Ô menina problemática, me parte o coração Que dividiria um problema sem solução Assim a conta não bate Prefiro não te ter do que só a metade Assim a conta não bate Prefiro não te ter do que só a metade Eu já perdi as contas de todas as vezes Em que eu me peguei pensando em nós dois Tentei subtrair você da minha vida Mas tenho medo de me arrepender depois É um ótimo apaixonado Oh mama, a gente se ama Então não se engana que tudo volta ao normal Lembra dos fins de semana Quando tu me chama pra brincar no teu quintal Oh mama, a gente se ama Então não se engana que tudo volta ao normal Lembra do nosso fim de semana Quando tu me chama pra brincar no teu quintal Solo e com ela O minha cinderela A coisa mais bela que eu nunca vi igual Quando tô com ela Coração acelera Ela tem um jeito de sentar especial Solo e com ela O minha cinderela A coisa mais bela que eu nunca vi igual Quando tô com ela Coração acelera E ela quando sente é uma coisa sensacional É um vaqueiro apaixonado Oh mama, a gente se ama Então não se engana que tudo volta ao normal Lembra dos fins de semana Quando tu me chama pra brincar no teu quintal Oh mama, a gente se ama Então não se engana que tudo volta ao normal Lembra do nosso fim de semana Quando tu me chama pra brincar no teu quintal Solo e com ela O minha cinderela A coisa mais bela que eu nunca vi igual Quando tô com ela Coração acelera Ela tem um jeito de sentar especial Solo e com ela O minha cinderela A coisa mais bela que eu nunca vi igual Quando tô com ela Coração acelera E ela quando sente é uma coisa sensacional Oh mama, a gente se ama Então não se engana que tudo volta ao normal Lembra dos fins de semana Quando tu me chama pra brincar no teu quintal Oh mama, a gente se ama Então não se engana que tudo volta ao normal Lembra dos nossos filhos de semana Quando tu me chama pra brincar no teu quintal É um vaqueiro apaixonado Que ninguém sabe e ninguém estraga Pra apaixonar o seu coração E todo mundo tá desconfianto Que a gente se encontra em segredo E só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar E eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido que tá dando sorte E deixa, e deixa, e deixa, e fica, e fica, e fica comigo E deixa, e fica, e fica comigo E deixa a confidencinha Olha que fica comigo Fica comigo, fica comigo Ninguém precisa saber Amor só tem que ser vivido Se alguém perguntar E eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido que tá dando sorte E deixa no viver E fica comigo Fica comigo E deixa confidenciar Olha aqui, fica comigo Deixa confidenciar E fica comigo Fica comigo E deixa confidenciar E fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber A cor só tem que ser vivido Os corações apaixonados E fica comigo E fica comigo A cor só tem que ser vivido E fica comigo E fica comigo E fica comigo Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau